Oi gente, tô aqui com Yasmin Lucindo, que venceu a Poliana Viana com uma finalização por Katagatami no segundo round. Especialidade da Poliana, vitória da Yasmin. Você esperava que a luta fosse assim, Yasmin? Na verdade sim, eu esperava, na verdade essa luta eu esperava tudo. Na verdade eu fui pra tudo, fui pra nocautear. Até falei, né, antes, vou pra nocautear, vou pra finalizar e vou pra lutar os três rounds. E, graças a Deus, foi finalização, né? E ainda mais, finalizar a Poliana, que é uma dos jiu-jitsu, melhor jiu-jitsu do UFC, então isso aí é muito bom. Como é que foi se testar lá contra ela, né? Deu pra ver que durante a luta, assim, em alguns momentos a sua mão também entrou bem, você tava indo muito bem, calma, né? Teve uma frieza muito grande ali pra fazer a transição da finalização. Sim, sim. Na hora do nocaute, eu botei na minha cabeça que eu não podia ir muito pra frente, porque eu venho, quando eu falei, eu venho estudando muito Poliana. E eu sabia que ela, assustada, ela é perigosa, então eu não tinha tanta certeza que ela tinha sentido o meu golpe e ainda não tava ali na luta. E eu esperei, decidi esperar e deu certo, né? E na hora da finalização, eu tentei no máximo não me apavorar e como o Renato Vellan me falou, né? Que é o meu professor, falou, rapaz, se ela tem jiu-jitsu, você também tem. Tenha calma que vai dar certo. E deu, né? Tava ouvindo ali o professor, deu tudo certo? Isso, já deu tudo certo, tava escutando bem ele e isso é o que importa. E já tava sabendo tudo que tava acontecendo na luta, tava ali o tempo todo. Isso é muito bom. Terceira vitória por finalização da carreira da Yasmin, segunda vitória seguida no UFC. E agora, Yasmin? Enquanto você quer voltar a lutar, já tem algum nome? Ah, quero lutar esse ano ainda. Se Dana e Mickey me der esse ano, vou estar bastante feliz. Quer mandar um recado aí pra galera lá de Genibaú, né? Na Fortaleza, é isso? O pessoal todo torcer por você? É, quero mandar, quero agradecer pela torcida, a galera de Genibaú, que é onde eu nasci, galera de Fortaleza. E também não vou me esquecer de mandar um beijo pra galera de Feira de Santana, que é onde eu moro. Então, beijão. Obrigado pela torcida, galera, de Feira de Santana, Bahia. E Genibaú também, tamo junto. Vai comemorar agora, né? Vou sim, vou sim. Vou comemorar na estante aí. Fazendo o que? Comendo? Ah, sim, também, que é o aniversário de uma grande amiga minha. Já é o segundo ano que a gente tá junto e ela completa o ano no mesmo dia que eu luto. Então, hoje vai ser festa e minha mãe vai fazer um churrasco. Ela disse que se eu nocauteasse, eu finalizasse, ia ter um churrasco. Então, dona Vaneide, prepare o meu churrasco que eu tô chegando. Yasmin tá chegando aí, hein, gente? Tchau, 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 tchau.